Mariana e Tomedo Mariana e Tomedo Mariana e Tomedo Por isso, eu gostaria de convidar aqui, ele que também é representante da Borg, Fábio Henrique. Chega mais aí o Fábio, pode entregar o troféu para a nossa primeira colocada, Violina Araújo Der Carvalho. Parabéns, Violina, recebendo o seu merecido troféu e os aplausos da galera campineira também. Parabéns, meninas, muito obrigado a toda a galera da Borg por essa parceria. E agora elas vão colocar aí as camisetas de suas equipes, para ficar ainda melhor na foto. Junta aí, junta aí, junta aí. Chega aí, Valiana, ei. É pro Galenco. Galenco. Obrigado.